Não, esse trem molha demais. Peraí. Vamos lá. Se arrampa. Se arrampa. Ninguém fez uma live no lugar desse. Pai, mostra seu rosto, né? Tô mostrando. Mas já molhei. Meu Deus! Molhou. Para que nós viemos nesse brinquedo? Para que isso? Olha, gente. Vai molhar, vai molhar. Descendo. Descendo, agora vai filmar. E agora? Agora vai molhar. Não molhou. Não molhou. Agora vai molhar. Meu Deus. Não tenta. Ah, não. Pediu para desligar. E agora? E agora? E agora? Por meu Deus. E agora? E agora? E agora? Ele vai desligar. Ele vai desligar. Ele vai desligar. Eu vou mostrar para vocês. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu também não. Mas eu acho que vai abrir esse negócio. Ai, meu Deus. Vai subir. Ai, eu vou subir. Gente, não consegui. Ai, agora que vai descer. Agora que vai descer. E agora eu vou morrer. Ai, vem água. Gente do céu Ai, é isso, gente E é isso Passamos Chegamos Ai Fala beijo, galera Tchau